A minha infância foi uma infância muito bonita, de muito trabalho. Eu dou desde os 18 anos, desde quando eu me alistei na marinha. Peguei um hábito, nunca mais parou. Nessas 488 vezes, eu tirei em média, em 45 anos que eu dou, 10 doações por ano, entre sangue e plaqueta. Não tenho como fabricar o sangue, não posso comprar o sangue, ou seja, nós dependemos exclusivamente de doações voluntárias. A doação voluntária não é um esforço apenas dentro do hospital, na verdade ele é um esforço de toda a sociedade. O livro, ele conta a minha biografia, quita todas as minhas doações. Todos os hospitais de São Paulo, você pode imaginar, eu já doei. E hoje, também faço palestra nos colégios, mostrando que a doação só faz bem. Muita gente fala, você sai do seu trabalho, gasta gasolina e não ganha nada. Não ganha, mas me fortalece. É uma força que eu tenho, que Deus me der. Uma vez eu falei pro meu pai, pai, eu tenho um defeito, pai, eu sou muito chorão. Aí ele falou, filho, não é que você é chorão, você tem um coração bom. O que que você é? Não, você precisa me explicar o que que você é. Eu sou um doador de sangue e plaqueta. Hoje, eu analisando a minha vida todinha hoje. Se você perguntar, qual a melhor coisa que você fez na vida, seu Lúcio? Eu falei, foi as minhas doações de sangue e plaqueta. E aí E aí E aí E aí Obrigada.